Muitos podem não acreditar, mas eu adoro um filminho bobinho igual Monster High. Não o desenho, porque eu nunca assisti o desenho, mas sim o filme live action. Gente, é tão bom ver uma farofinha, tenho saudades até hoje da franquia Descendentes, que trilogia maravilhosa, do começo ao fim. E se você também é fã de Descendentes, se manifesta nos comentários, porque eu quero conversar com mais fãs de Descendentes. Mas não tô aqui pra falar dele, eu tô aqui pra falar sobre Monster High 2, que eu já assisti, chegou no Paramount Plus hoje, e eu tava sim empolgado pra ver monstros cantando e dançando no ensino médio. Mas sendo sincero, esse tipo de filme é basicamente uma terapia pra ir, porque quando ele é bem feito, gente, ele é tão levinho e tão delicioso de ser assistido, que a gente simplesmente embarca na loucura que o filme tá entregando, e deixa o cérebro descansar, sabe? Me deixa relaxado assistir um filminho bem feito, aquele feijão com arroz gostoso, é basicamente esse filme. O primeiro filme dessa duologia já tinha sido divertido, falei sobre ele aqui no canal, e assim, eu fiquei empolgado pra assistir o segundo, porque eu imaginei que ia continuar na mesma linha do primeiro, e eu não me arrependi com o que eu recebi. E não tem muito o que eu exigir do filme, porque ele é um filme feito pra TV, então a gente tem que saber os parâmetros do que a gente tá assistindo, e acaba que assim, obviamente, eu tenho coisas pra falar durante o vídeo, mas de um modo geral, vocês vão ver que eu vou falar bastante coisa positiva aí sobre o filme, e hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, quero conversar sobre as músicas do filme, sobre o desenrolar da história, muita coisa pra gente falar. Mas antes de começar, deixa o like, é muito importante se ainda não deixou, se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de histórias de filmes, e claro, vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam do filme, se pretende assistir o filme, coloca tudo lá que eu quero muito ler. Então, a trama desse filme é a mais básica possível que você pode imaginar. Nós vemos ali um novo ano letivo, começando em Monster High, e os jovens se reúnem pra novos desafios escolares, e até uma ex-aluna chamada Torelai aparece do nada, e sinceramente, até agora eu não entendi a utilidade dessa personagem na história. Ela apareceu pra uma competição de presidência com a Claudel Wynne Wolf, e na minha visão, essa trama parecia super desconexa do resto do filme, não sei se parecia pra vocês. E o meu sentimento foi que esse enredo aí, só existiu pra Claudel Wynne continuar como protagonista. Até porque, se vocês notarem, quem rouba a cena nesse filme é a Draculaura, que ganha um enredo envolvendo seus poderes de bruxa e seu lado vampiro. E ao mesmo tempo, esse enredo dos vampiros que odeiam as bruxas, também ganha um papel relevante nessa história. Todo esse enredo gira em torno da Draculaura, tornando ela, basicamente, a protagonista desse segundo filme, na minha visão. Mas óbvio que eu tenho alguns pontos a destacar, principalmente sobre o vilão aqui do filme, que aparece muito tarde na história, ele não tem um desenvolvimento tão adequado, então é aquele vilão que aparece simplesmente pra ficar cara a cara com os protagonistas do final. Antes disso, nada rola. E nem pra gente ter uma cena de luta adequada entre os mocinhos e o vilão, a gente tem aqui. Na verdade, é tudo muito rápido. E isso é meio desanimador, né? Porque atrapalha meio que desenrolar do filme. Porque o centro do filme deveria ser esse enredo envolvendo a Draculaura. Só que como a introdução do vilão é muito tardia, acaba que o final do filme se torna um pouco sem fôlego. Mas como sempre, os pontos positivos ainda se destacam. E esse segundo filme, assim como o primeiro, ganha pontos positivos por conta da maquiagem que tá perfeita. E até os efeitos visuais, que eram tenebrosos no primeiro, parece que melhoraram muito nesse segundo. Tá uma coisa um pouco mais decente, mais bem trabalhada. Já os números musicais continuam bem tensos. Só que algumas das coreografias pareciam robotizadas ou até mesmo genéricas. Só que assim, isso não é um ponto negativo. Eu até vou desenvolver um pouco mais sobre isso na parte com spoilers. Mas a maioria das músicas aqui do filme eram muito chicletes e eram divertidas de serem ouvidas. Você até cantava o refrão dela junto com os personagens. Eu tô até agora com uma horcas bum, bum, bum na minha cabeça. Por quê? Porque é chiclete. Então assim, é feita muito pro público-alvo que consome esse tipo de filme. E no caso são os jovens, né? E as crianças. Então, ele consegue atingir muito o objetivo dele, que é entre ter esse tipo de público. E quando eu vou assistir um filme como esse, eu assisto com uma cabeça focada nesse tipo de público. Sabendo o que é certo, o que não é certo. Até porque eu não tenho como assistir, por exemplo, uma Peppa Pig, analisar a Peppa Pig como se eu fosse analisar um filme do Scorsese. São coisas totalmente opostas. O elenco do filme também continua muito carismático. A escolha aí do cast foi um dos pontos que fez todos os personagens funcionarem muito bem. O Deuce, por exemplo, finalmente ganhou mais destaque nesse segundo filme. E ele conseguiu ter um papel mais ativo, que tivesse uma certa importância. A conexão dele com a Claudine Wynne Wolf também foi trabalhada. Não muito, mas ainda assim foi trabalhada. Enquanto o Frank é aquela personagem com uma baita energia que tira vários risos da gente. Pra mim, foi o melhor alívio cômico desse filme. E claro, a Cleo também brilhou nas suas aparições. A amizade dela com a Claudine Wynne foi algo bom, que eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Porém, quem rouba a cena aqui pra mim é a Draculaura. Que é com certeza a melhor personagem desse segundo filme. Depois até quero saber nos comentários se vocês concordam comigo. Qual é a personagem favorita de vocês nesse segundo filme? Coloca lá. E é isso, gente. De um modo geral, vale a pena conferir essa grande farofada que é Monster High 2. Os números musicais misturados com as performances sempre ali tomam conta de todo o ambiente. Fazendo com que eles sejam memoráveis. E se você gostou do primeiro filme, muito provavelmente você vai gostar desse segundo. Porque ele continua fazendo o feijãozinho com arroz da maneira que a gente tanto gosta. Desliga o cérebro e simplesmente aproveita. Eu mesmo quero rever o filme já. E se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca um vampirinho ou uma bruxinha lá nos comentários pra eu saber quem viu até esse ponto. E a partir desse momento, eu vou falar com spoilers. Vou falar um pouquinho sobre as músicas, sobre o desenrolar da trama. Então tem muita coisa pra gente conversar agora. E se você não assistiu o filme, vá assistir lá no Paramount+. Já deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos e histórias de filmes. E se você já viu, fica comigo pra conversarmos um pouco mais. O filme já começa com uma festinha ali acontecendo. O Wiktok aparecendo, que é uma versão do TikTok daquele universo de monstros. E a Claudia e o Wolf tá muito popular depois de ter salvado a escola no filme anterior. E ela até se tornou viral e foi dublada em outras línguas. Eu até gostei desse link que o filme fez com as redes sociais versus a geração Z. Que acaba meio que usando a rede social pra viralizar pessoas. Eu achei bem interessante essa abordagem. E esse começo também conseguiu me fazer rir por conta do Hit Burns. Aquele personagem que tem o cabelo em chama, sabe? Falando que eles iam cantar um pouco depois. E isso até me deixou pensativo. Será que eles sabem que eles realmente performam números musicais do nada? Isso é normal naquela realidade deles? Isso sinceramente bugou a minha cabeça. Mas eu não tive muito tempo pra ficar pensando nisso, sabe por quê? Porque a gente já teve uma Hargaz boom, boom, boom. Que foi a primeira música do filme. Que foi a minha música favorita do filme todo. Essa música é Hit. Vocês concordam comigo? É Hit, gente. É Hit. Vou baixar no Spotify depois que acabar esse vídeo. Daí a gente vai pro enredo da escola. E é nesse ponto que nós conhecemos a Toralai. Que voltou do exterior e já tá causando com a Cloud and Wing. Que é metade humana e metade monstro. E a Toralai não gosta muito dessas misturas. E por falar nisso, os novos alunos da escola até fizeram um clube do orgulho. Pra apoiar essa tal causa, né? De misturar humano com monstro. E a patrona deles é a Cloud and Wing. E ela fica tipo... Meu Deus, tá bom. E aquela fantasma que tipo é a líder do grupo. E ela... Hum, tá... Estranho. Foi outro momento que eu dei uma risadinha boa no filme. Eu acho que a comédia aqui do filme nem é aquela comédia forçada. Por isso que a gente até consegue tirar ali um risinho um momento ou outro. É uma comédia um pouco mais natural. Os roteiristas foram perspicados. E ainda continuando no enredo da escola, a gente teve o ritual do fogo e da água. Que deu início à eleição ali de monitor dos alunos. E a Toralai acabou meio que concorrendo ao lado da Cloud and Wing. E o monstro que fizesse mais boas ações seria o líder. E a mãe da Cloud and Wolf já foi monitor ali da escola. Então ela fica meio que focada em conseguir esse posto pra honrar a mãe dela. E esse rolê da mãe dela, gente, pra mim... Já ficou no primeiro filme, sabe? Pra que ficar continuando insistindo nisso? Mas enfim... É o que ela quer, então. Só que assim, esse enredinho da eleição escolar foi muito bobo. Tinha tanta coisa acontecendo. E colocar um reenredinho ali escolar de eleição... Podiam ter trabalhado melhor a edição da Toralai aqui no filme. Podiam ter trabalhado melhor a adição da Cloud and Wing no enredo da Toralai. É a rival nova dela aqui nesse segundo filme. Até porque quem é realmente a protagonista é a Draculaura. Que até ganhou aquela música com eles. Que é o garoto novo que se apresentou pra ela como vampiro e bruxo. E essa música deles aí foi bem daorinha. Com eles usando magia pra fazer cópias deles mesmos e dançarem. Foi uma coisa bonitinha entre os dois. Eu acho que os dois tinham uma certa química. Não tão grande quanto eu esperava. Mas ainda um entrosamento legalzinho. E por falar nessa magia, né? Dos dois. Um pouco depois o quarto da Cloud and Wing da Draculaura foi invadido por bruxas. E a Toralai começou a causar falando que as bruxas são do mal. E que elas precisavam ser banidas. E a gente teve ali um número musical pra essa cena aí. Que foi a música mais chatinha do filme, na minha opinião. Além de adicionarem a Toralai aqui sem muito nexo. Colocaram uma música que também não era uma das melhores pra ela. Ô meu Deus, podia eu ter feito uma coisa muito melhor com essa personagem. A atriz nem é ruim. A atriz conseguiu trazer uma energia legal pra ela. Mas não. Os roteiristas não foram os melhores. Nem esquisito. Tanto que eu até achei a cena musical envolvendo essa personagem aí. É um pouco genérica, sabe? Toda a cena. Desde a performance até a melodia da música. Tudo parecia muito qualquer coisa, sabe? Não parecia algo único. E depois de toda essa cantoria, a gente vê que a diretora baniu a bruxaria na escola. Porque isso podia estar atraindo as bruxas pra lá. E basicamente, a Claudia e o Wolf pede pra dar com o Laura ficar no armário da bruxaria. Pra ela conseguir ganhar a eleição ali na escola. Porque poderia impactar na eleição dela. E eu fiquei minha filha. É, a vida não é sua, né? Pra você ficar opinando a vida dos outros, né? Mas... E eu até achei uma analogia bem legal. Essa cena do... É, ficar no armário da bruxaria. Foi interessante pra proposta que o filme traz. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas voltando a falar da trama do filme. A gente descobre que o Elis, na verdade, não é um vampiro. Bruxo igual a Draculaura. Na verdade, ele é só bruxo. Ele se revela pra ela e fala que existem vários outros tipos de bruxas e couvens. E daí a gente descobre que as bruxas não são aceitas pelos monstros. Por conta de um feitiço que deu errado no passado. Então Elias, que é filho ali da líder de um couvem poderoso. Ele diz que as bruxas querem fazer as pazes com os monstros. Pra todos ficarem em harmonia. E ele pede pra Draculaura ir pro mundo real com ele. Pra ela fazer isso acontecer. E acaba que a Draculaura aceita. Deixa o clone dela. Pra despistar todos ali em Monterrard. E a Claudel Wynn e Frank. Tentam despistar a diretora e o pai da Draculaura. Enquanto elas tentam descobrir pra onde ela foi. Então elas tão, tipo, meio perdidas no que tá rolando. Mas elas ainda tem que enrolar duas pessoas. E a cena é mega divertida. Uma das minhas favoritas do filme. Realmente, foi muito bom ver a diretora ser enrolada. E depois o pai da Draculaura ser enrolado. O pai foi o melhor, mas a diretora também foi boa. Gente, que cena hilária. Foi uma cena boba? Foi bobíssima. Foi uma cena clichêzona? Aquela cena que a gente já viu, sei lá, em Um Morto Muito Louco? Sim. Mas foi divertido. E depois disso, todos os personagens principais se reúnem pra buscar a Draculaura no mundo real. E levar ela de volta antes que a diretora descubra. E que o pai dela também apareça pra comemorar o aniversário dela. E a Cleo ficou na escola pra ajudar a Claudel Wynn a ganhar da Torelai na eleição. E também pra avisar o pessoal se tivesse acontecendo algo. E eu preciso só dar uma salva de palmas pra Cleo. Porque ela tava muito melhor nesse filme. Muito mais carismática. Eu acho que aquela vibe de menina malvada que ela teve no primeiro não combina muito com ela. Essa vibe mais legalzinha combina um pouco mais. E ela tinha um baita potencial. Eu gostaria até de ver ela com mais frequência. Eu acho que Monster High era uma franquia que funcionaria muito melhor em série do que em filme. Porque, por exemplo, a Cleo é uma personagem que tinha muito potencial pra ser mais desenvolvida. Assim como o Frank também é. Chegamos então no último ato do filme com a Draculaura conhecendo a Zamara. A dona do Colvin de Salem. Que por algum motivo não fica em Salem. E ela tem uma empresa disfarçada chamada de Coleman Ives. Que é uma anagrama pra Colvin de Salem. E acaba que a Zamara fala pra Draculaura umas ladainhas sobre ela querer, sei lá, a paz com os monstros. Mas na verdade, pouco depois a gente descobre que ela só tá enrolando a Draculaura. E a Claudel Wynn Wolf tá ali pra tentar ajudar essa amiga dela a sair de toda essa falcatrua das bruxas. Tanto que ela chama o pai dela, que é o dono do sistema de segurança da empresa da Z. E ele ajuda ela e os amigos a se filtrarem lá dentro. E ele fala, nossa, eu sempre quis ser o cara da tecnologia. E tipo, tá engraçado, gente. Ah, eu sou muito bobo. Quando assisto filme, assim, bobo, sabe? Tipo, eu coloco meu cérebro pra quarta série. A Claudel Wynn Wolf então entra no prédio e encontra a Draculaura. E as duas cantam uma música sobre a Draculaura voltar pra escola. Mas ela acaba querendo ficar, não aceita voltar. Porque ela quer acabar com a guerra entre os vampiros e também as bruxas. E eu até que achei essa musiquinha gostosa. Senti que foi uma cópia de Space Between, de Descendentes 2. Não sei vocês, mas na minha cabeça foi mais ou menos basicamente isso. Não foi uma das melhores cópias. Poderia ter sido muito melhor. Eu acho que faltou uma melodia um pouco diferente nessa música. Mas, assim, deu pro gasto. E eu acho legal também a gente pontuar que toda essa música das duas. E todo o enredo da Draculaura, na verdade. Principalmente no começo do filme. Sobre ela estar se sentindo estranha. E também a Claudel Wynn estar se sentindo estranha por ser diferente. As duas compartilham de uma coisa igual, que é essa diferença. A Draculaura é metade bruxa e metade vampiro. E a Claudel Wynn é metade humana e metade lobo. Então acaba que as duas tem muita similaridade. E o filme aborda muito nas entrelinhas a questão de inclusividade, sobre preconceito. Sobre você encontrar o seu lugar. Então é um filme muito importante pras crianças que assistem. Pros jovens que assistem. Assim como os homens do Disney Channel foram importantes na sua época. Esses filmes da Monster High também tem o seu lugarzinho. Só que com aquele jeitinho Nickelodeon, né? Porque querendo ou não, não é diferente um filme do Disney Channel, um filme da Nickelodeon. Daí a gente chega no final, onde temos a Riviravolta super esperada. Onde a Zamara tava tramando contra a Draculaura e sequestrou ela. E essa vilã tinha tanto potencial, mas nossa, ela foi tão mal trabalhada. Quem introduz uma vilã só no último ato? Meu Deus do céu. E o plano das bruxas também me parecia meio genérico. Porque como ele não foi bem trabalhado aqui no filme. Acabou que simplesmente colocaram diálogos no final pra explicar. Hahaha, queremos destruir os vampiros. Foi basicamente isso. O plano deles se resumia a matar todos os vampiros. E pra isso eles precisavam usar a Draculaura pra conjurar o feitice enquanto ela tava hipnotizada. Só que a Claude Wynn poderia salvar a Draculaura e impedir o pior. E novamente na minha cabeça, esse foi um enredo pra fazer a Claude Wynn voltar a ser a protagonista. Já que a Draculaura tava roubando muito a cena. E do nada um ceifador aparece pra Claude Wynn. Depois dela usar toda a força dela pra gente ajudar a Draculaura. E desculpa gente, mas eu achei isso super aleatório. Eu tenho ceifador na animação. Porque eu achei a cena nada a ver. Eu não entendi de onde veio essa cena. Eu não entendi o motivo dessa cena. Eu até dei um Google antes de gravar. Mas eu não entendi de onde veio esse ceifador. Se alguém souber a história dele, coloca nos comentários pra me ajudar. E no final das contas, a Claude Wynn salva a Draculaura. E a Draculaura salva todos ali. Derrotas a Mara usando a magia dela. Os morcegos. Uma pena que a gente não vê a cena acontecer. Foi algo muito rápido. Que teve muito corte. Eu queria muito ter visto a luta dessas duas. Acho que seria uma coisa muito legal. Mas novamente, eu não sei se o filme não tinha budget pra fazer essa luta acontecer. Ou se simplesmente eles optaram por não fazer essa luta. Mas que seria legal, seria. Talvez era muito CGI pra eles ali da Niki. Então eles cortaram. Ah, e aliás, se assistiram o vídeo até esse ponto, coloca uma caveirinha nos comentários. Pra eu saber quem via até esse momento. O filme acaba com a Claude Wynn ganhando a competição de monitoria que ela tanto queria. E o Dulce vai sair da Monster High pra tentar se encontrar. E a gente tem a música final, que foi gostosinha de ser ouvida. Uma pena que a coreografia dessa música tava bem plastificada e mais do mesmo. Na verdade, eu preferi muitas coreografias do primeiro filme em relação a desse segundo. Porém, eu até acho difícil, né? Hoje em dia, fazer uma coreografia muito autoral. Na verdade, a maioria das coreografias vão ser cópias das outras. Porque a maioria das coisas já foi feita, né? Então, geralmente é tudo mais uma cópia. Mas tudo bem. Monster High faz o clichêzão ser o clichêzão dos bons. Então, eu passo pano. E a última cena aqui do filme mostra o Dulce indo embora da escola no meio da noite sozinho. What the fuck? Por que ele faria isso? Por que ninguém foi junto com ele? Não faz sentido. E o Dulce acaba sendo capturado pelo ceifador enquanto ele tava passando pelo portal. E Frank acorda e abre o olho enquanto esse ceifador chega em Monster High. E acabamos esse segundo filme nesse ponto. E, novamente, eu só me questiono quem é esse tal ceifador. Coloca nos comentários se você ainda não colocou. Pra concluir, achei o filme bobinho, leve e divertido. Super veria novamente, sem problema algum. O filme tem boas mensagens pro público jovem. Ele é o filme que consegue, ali, entreter a gente. Que é uma das coisas mais importantes. E a audiência dele lá na NIC dos Estados Unidos foi muito boa. Provavelmente fazendo com que o terceiro filme já esteja garantido. E a NIC anuncie logo mais. Eu quero ver mais loucura desses monstros. Eu quero ver personagens novos. Eu quero ver mais desenvolvimento da Cleo, da Torreline, Frank. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aí o que vocês acharam do filme. Se gostaram, deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos e séries de filmes. Um grande beijo pra todos vocês. E tchau.